20 anos, 20 pesquisas de audiência, 20 primeiros lugares da Sucesso FM. O segredo é justamente saber ouvir o ouvinte. A pesquisa 2012, com centenas de entrevistados, confirmou novamente a Sucesso FM em primeiríssimo lugar. Obrigado mais uma vez, ouvintes. Vamos continuar fazendo uma rádio com a sua cara e o nosso coração. Sucesso FM, um primeiro lugar consciente e consistente.